No episódio anterior E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Black outra vez E dessa vez pessoal, trazendo mais um episódio Da nossa série de Grand Theft Auto V Esse que é o nosso sétimo episódio Pra quem viu o nosso último vídeo Lembra que a gente Trocou uma ideia com o Leicester e a gente foi até A loja que a gente vai assaltar A joalheria, tiramos algumas fotos Pra gente poder analisar melhor o que vai fazer No assalto e tudo mais A gente também recrutou, quem vai ajudar a gente no assalto Que foi uma hacker E também um motorista E um atirador Então foi bem bacana, o vídeo se você não acompanhou Tá aparecendo aí na sua tela Esse quadrado, esse cubo Você clica nele e você pode assistir o nosso Último episódio, ok? Então vamos até lá, lembrando que esse vídeo é um oferecimento Da loja Mundo Bytes Technologies Várias componentes aí de informática pra você Placa de vídeo E muito mais galera Vários acessórios aí pra informática pra você Que quer tunar o seu computador Mundo Bytes Technologies E vamos dar início aqui a nossa série Já comecei batendo aqui o carro Bem bacana A gente tem que ir pessoal Como vocês viram no nosso último episódio A gente precisava coletar Dois elementos pra poder realizar o assalto Como eu escolhi a maneira A tática inteligente Eu preciso captar o gás do sono Então apareceu duas coisas aqui No meu mapa Uma delas foi esse HS E esse outro HS aqui São partes da preparação do golpe Então vamos até que esse primeiro HS Que já tá mais próximo E vamos ver o que a gente encontra lá Pra poder ajudar a realizar a missão Pessoal, vamos lá Bom pessoal Tamo chegando aqui já no HS E a gente vai acabar coletando aqui Um dos componentes que serão necessários Pra gente realizar a nossa missão Vai ser bem importante Um deles é o gás do sono E o outro é uma van Da Bugstar Que a gente precisa coletar galera Tamo chegando já aqui Ae Aqui ó O gás do sono Tá nessa van aí ó Uma van da Human Que é a empresa que Carrega A gente precisa atirar nas portas E destruir a van Pra poder ter acesso Então vamos atirar aqui Nas portas de trás né Ae galera Conseguimos Pegamos só o que precisava ó Caiu 3 Mas a gente não precisa disso tudo E Né Consequentemente A polícia tá vindo atrás da gente Só que foi até bom Só veio uma estrela Da última vez que eu fiz Quando eu fiz no meu último No meu outro save Nessa missão Apareceram muitas Muitas viaturas Porque A gente foi tentar roubar Nela E aí Acabou mamatando lá Os guardas E aí deu merda né galera Mas aqui Tá bem suave Só uma estrela Bem facinho de fugir Vamos levar lá Até o O local O né A nossa sede Que fica lá O Lester Né A fábrica de roupa Intocada né A fábrica fake E A gente vai levar até lá E vamos continuar aqui A nossa missão Coletar o outro item Que precisa Esse é o gás do sono né Como eu Tinha falado pra vocês E ó Tamo só despistando Aqui a polícia Deixa eu dar uma volta aqui E entrar nesse bequinho Que tem aqui nessa Roazinha Pra poder despistar eles Aí Despistamos Agora eu preciso levar Até a fábrica de roupas Lá do Lester né Essas são as granadas De gás do sono Como eu tinha falado pra vocês Que vão ser muito importantes Porque a gente vai colocar elas Nos dutos de ar Nos dutos de ar Que é pro pessoal Que for Que tiver dentro da joalheria Desmaiar né Muito importante né Pra gente fazer aquele Aquele assalto rápido Tranquilo Só de boa Então vamos levar até O Lester lá E a gente dá continuidade Aí o nosso vídeo Bom galera Tamo chegando aqui Na fábrica de roupas Do Lester E a gente vai deixar aqui Com ele As granadas do sono né Que a gente coletou lá Deixa eu só parar o carro aqui E vamos levar lá pra ele Vamos lá Tá bonitinho Olha lá a maletinha Subimos Vamos entregar Vamos ver o que mais Ele vai pedir pra gente trazer Né galera Ele não tá aqui nessa sala Vamos pra próxima sala É que a gente deixa ela Pronto Entregue Missão cumprida 100% Tranquilinho Agora a gente tem que ir pegar O segundo item Que precisa né Que é a van A van da Bugstar Então A van Ou deve ser mais Granada de gás Eu não tenho certeza né Porque tá aparecendo ali HS Então Vamos até lá Só pra gente ver O que que tem que fazer Ó Tô ligando aqui pro Lester Vamos escutar a ligação Oh Lester Nós temos alguns Good night Gás Ah Bom Uma vez que nós Temos o controle de peste Vamos estar prontos Vocês viram Precisa agora da van Da detetização Né A van da Bugstar E eu acredito que ela Esteja aqui nesse HS né E a gente vai até Ela né Pra poder roubá-la E trazer aqui pro Lester E aí sim Estaremos preparados Pra executar a missão Já que a gente já escolheu Quem vai participar Todos os cúmplices Tudo mais A gente só precisa Desses dois elementos Que era a granada de gás Do sono E agora a van da Bugstar Então quando tiver chegando lá A gente volta Bom pessoal Vamos aqui para coletar O nosso segundo item Muito especial Que é a van Do pessoal da detetização A van da Bugstar Eu estou aqui com Esse carro muito bonito Aqui Uma paródia aí Do Rolls Royce Phantom Carro completamente Da ostentação né velho Olha como esse carro É bonito E eu tô com ele Porque né Não tem nada a ver Mas tipo Eu tô com ele Porque imagina se eu coloco O meu carro Pra roubar um carro E abandono o meu carro Tipo a polícia vai achar E ela fala assim Mano Você faz parte do crime Aí você tá envolvido Eu sei que isso não tem nada a ver No jogo Mas sei lá Eu tô fingindo Bem feito né Tô fingindo bem fingido Então vamos lá Eu tô indo aqui Eu recebi uma mensagem Aqui do Lester O nerdzão lá Eu recebi aqui a mensagem Dele informando Que tem uma van da Bugstar No armazém do porto De Los Santos E falou que tem segurança lá Então pra gente ir preparado Porque pode houver Uma troca de tiro Ou então ir na calada Pelos fundos Pela porta dos fundos Então eu tô indo pra lá Então eu tô indo pra lá Porque eu preciso coletar Essa van Pra gente poder realizar A nossa missão E eu estou indo E quando eu chegar lá Eu continuo Ok? Então um abraço Até mais Bom pessoal Chegamos aqui no porto De Los Santos Galera Pois é Estamos aqui no porto De Los Santos Vocês estão vendo Que o porto Está com uma ambientação Muito foda galera Que tá bem bacana A gente pode ver aqui Marcas de manchas De óleo no chão Porque como aqui Circula bastante caminhão Os caminhões soltam Essa mancha e tudo mais Temos aqui Uma área onde fabrica Gás de cozinha Aquele gás botano Se eu não me engano Então a ambientação Do porto Realmente está muito foda E aqui a gente tem Esses armazéns Que são as docas Onde está a nossa van E como vocês podem perceber Ali está o galpão Da Bugstar Lá que a gente tem Que roubar a van Só que como a gente Pode ver ali no mapa Está cheio de segurança Inclusive Ali eu vou até chegar perto Como quem não quer nada Vou chegar aqui Espero que não Ó Se você perceber aqui Essa viatura aqui É o carro da patrulha A polícia portuária Então vocês já estão vendo Que Olha lá Só com a lanterninha Então se eu for chegar Aqui pela frente Eu vou tomar Tiro Vou tomar uma Boas-vindas Do Capiroto Então eu vou por trás Na maciota Como o Michael faria Na manha Vamos aqui Olha lá Port of Los Santos Muito foda Muito foda mesmo Então vamos chegar aqui Vamos chegar aqui pelo fundinho Tocou até a musiquinha Do suspense Vamos chegar aqui Como quem não quer nada Pai De boas Deixa eu parar o carro aqui Mercado Agora é a hora da adrenalina Agora da emoção Eu não posso vacilar Então vamos lá Os caras estão ali Bom Preciso chegar na manha Como quem não quer nada Vamos dar um tiro Que ninguém vai perceber Vamos lá Head Head ou não Head Head Eita não Head Head Vamos lá Correu Fodeu Bahia Vamos lá Soar o alarme Mano Perdeu Ele ameaçou Chamar a polícia E fodeu hein mano E essa van é lenta Pra boné velho Caraca Van lenta é foda Então como vocês estão vendo aí Perseguição conturbada Fechei a porta ali Só no chicote E agora vamos indo Pra Fuga né Porque a polícia Já ativou logo Duas estrelas E com essa van lenta Vai ser foda fugir Vai ser uma bosta Mas vamos lá né Puta Já tem polícia aqui Vamos pular do posto Vamos pular do posto Meu filho Vamos lá Vamos lá galera Puta Vai ser foda Nossa Os caras já estão aqui mano Vai arregaçar a van inteira E vai ser foda Pra fugir mano Vai ser foda Primeira coisa que eu vou fazer É sair da ponte Porque Nunca fuga Fuja Fuga Nunca fuga pela ponte é foda Nunca fuja pela ponte galera Porque as Puta Tem ponte pra tudo que é lado Então fuja pra ponte Fuja pra ponte E vamos pra ponte Aproveite os caminhões Porque os caminhões podem te dar cobertura Use o máximo que você puder do trânsito Pra te ajudar numa fuga Então vamos lá Fugindo aí de duas estrelas Easy Easy Vai na contramão A contramão é o segredo Dirige na direção dos carros E desvie na última hora Que é pra polícia tomar no cu Principalmente de caminhão O caminhão é o fluxo Olha lá Isso ajuda a polícia a bater Olha lá Essa polícia Essa polícia é meio esperta Mas tudo bem Vamos lá Então Vamos buscar A gente consegue galera Vamos lá No último momento O tiro Por que? Olha lá o que acontece Eita porra Eu me fodo também Mas vocês viram que Deu um efeito ali Já tô até batido lá E eu já tô sem as lanternas da frente Porque eu dirijo bem pra caramba A fuga aqui é épica O movimento é sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy Então mano Você tá ligado que o barato é louco E o processo é leito Eu tô meio frenético aqui Porque essa missão é muito louca E eu vou já Já aqui por dentro Molecada Porque vocês tão ligado que Ponte é foda né A polícia sempre faz uma barreira na ponte Então Vamos indo por aqui por dentro Olha lá A polícia já tá meio goiaba Já não sabe quem é nós Vamos tentar se esconder Porque eles vão formar Algum cerco aí pra me pegar E eu vou ir pelo meio do mato Tô um pouco me fodendo Vocês viram que ali na frente Já tá os caras né mano Olha lá Olha lá Olha lá Não Aí Ai não 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 Aí vamos Pronto Vou entrar aqui Vou imbicar em algum lugar Vou imbicar nos becos mano Porque Os caras vão me achar E vão meter logo uma em mim Aí é foda Entramos aqui ó Na ruazinha mais estreita Vamos pegar algum beco Aqui parece que tem um beco Ah não Isso aqui é só uma Só um motivo Aí galera Fugimos Vamos levar essa van Vamos levar essa van Agora pro Lesser Lá na fábrica de roupas Que né A fábrica de roupas De fachada Vamos levar lá Porque a gente precisa Entregar pra poder Continuar nossa missão De assaltar a joalheria Então vamos indo aqui Bonitamente Ninguém percebeu que a gente Roubou uma van azul Azul bem forte Que dá pra todo mundo Perceber Mas vamos indo Furando o semáforo Ninguém vai perceber Que essa van é roubada Então vamos lá galera Estamos chegando aqui Na coletividade da quebrada Com os manos do beco Caralho Vocês viram ali O bagulho do Kifon? Não, não viram né Mas tudo bem Eu boto aí na tela Aí viram agora né Vamos lá Só dando trabalho Pra mim mesmo né Mas tudo bem Tudo bem Faz parte do rolê Deixa eu reduzir a velocidade Aqui meu jovem Reduzindo a velocidade Vamos entregar agora A van para o Lesser Aqui na fábrica De roupa Só essa van Tem que estacionar Aqui no fundinho Estacionar Lesser Nós temos Um van de peste Sim Então nós temos Tudo que precisamos Vem para o alho E vamos fazer Essa coisa em movimento Bom galera Estamos oficialmente Começando a missão Mais épica Que eu acho Do jogo Essa é uma das missões Mais fodas Que a gente vai fazer E vocês verão Vocês verão Como essa missão Vai ser foda Agora nós todos conhecemos Por que estamos aqui Nós temos uma barra Para tomar O plano É simples Elegante Escute a Lesser Agora Você está no truco Com as bicis Eddie Norm Você tem O van Eles viram Eles viram Com calma Sutileza Deu a ordem Missão em si É tranquila Esse é o melhor Jeito de se assaltar Um banco Né galera Porque Se eles fossem Fazer o esquema Na porra loucagem Ia dar merda E todo mundo Ia ficar sabendo Agora eles fazendo Esse esquema Tem tudo pra dar certo Então vamos aqui Com o carro Fé em Deus Molecada E vamos embora Olha lá O caminhão Tudo certinho O caminhão É pra pegar As motos A van É pra O disfarce E o carro Aqui é só pra dar Cobertura Então vamos Vai dar tudo certo Porque você Usou muito gás Nesses caras Você vai matá-los Mas não me Não me culpem Com a forma Que essas canister É misturada Só se cuidado Sim, ok Escute Eu coloquei Minha Minha Para você Mano Você não precisa Me dizer Essa coisa De novo Eu tenho Confirma Em você Mas você Não é Não é Não é Não é De verdade Então eu não Provo Quando eu Passei Da 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 Sim Mas Esses Não Entendem Você Vê Algum Gangbanger Com um Trigger Fing Tem 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 E Sua Freedade Na LINE Eu Não vou Isso Mano Bom Eu tenho Nenhuma Coisa Para Sucre Ei Mike Você Sucre Você Escreve As pessoas Escrevam Que virem Por isso De 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 Um bom motor que está esperando fora com bicicletas e eles vão levar você fora de lá. O hacker deve ganhar seu dinheiro por nos dar mais tempo dentro, mas a arma? É questionável. Bem, todos os que estão na casa vão sair. Você não precisa de controle de controle. Talvez, mas eles ainda são parte da equipe. Eles custam a nós, eu vou negar. Ok, isso é isso lá. Tem um caminho através do site, até o bairro. Mano, nós fomos sobre isso. Eu estou calmo. Então, vamos lá para a porta para o Franklin realizar o processo de deixar todo mundo dormindo. Calminho, tranquilo. Maracujina para o povo, vamos lá. Ok, quando o gás está no sistema de ventilação, dê-nos a palavra. Por isso, cara. Eu tenho isso. Vamos lá, moleque, que na alegritude, na habilidade. Vamos até o terraço. Moleque, essa missão é foda, galera. Essa missão é foda. Vocês vão ver. A gente tem que ir até aquele telhado onde o Michael tirou as fotos, né? Então, vamos lá com o Franklin. Na boa, ele já está a par de tudo que tem que acontecer. Vamos lá. Essa pessoa é a parte mais chatinha, que a gente tem que utilizar esse lança-granada, né, para poder acertar lá. E é meio difícil de conseguir isso, né, mas eu vou tentar. Consegui, pessoal, de terceira. Olha lá, já está agindo. Eles vão sair. Você ama ela? Bem, eu amo ela muito. Eu só... Eu não estava pensando que era... Pensem-se assim. Eu sempre digo que... Eu disse eles para fixar aquele arco-não. O que está acontecendo? Cara, olha que épico, galera. Vamos agora aqui... Fazer a limpa, molecada. Eu estou com ela, eu estou com ela. Eu estou com ela de um minuto e meia e meia e meia antes que o alarme se reseteu. 90 segundos? Ok, é por isso que nós pagamos o que fazemos. Ei, nós temos mais tempo para cuidar das pessoas. Vamos lá. 1.20 remaining. 1 minuto mais. Screw these rich brugs. Estamos no tempo. These hands weren't built for delicade work. 50 segundos. Peguei isso, cara. Você está deslizando mais do que você está bagando. Isso, cara. Isso é uma classe reunião. 40 segundos. É, cara, nós temos tudo. Vamos lá, vamos lá. Pegamos tudo, galera. Agora vamos embora. É a última hora. Move-se. E aí, saia da fuga do meu rosto. Essa é a hora da fuga, galera. Aproveite que isso é um deles. A mesma coisa que ele disse para o segurança lá nove anos atrás. Então vamos para a fuga, galera, que o barato ficou louco. Estreta comigo, por aqui. Vamos lá. Vocês viram que foi muito importante eu escolher a Peggy Harris, porque como ela é uma hacker muito apurada, nessa tática a gente conseguiu roubar tudo e deu tempo. Vocês viram que a gente conseguiu levar tudo, roubamos tudo mesmo. No meu outro save, quando eu fiz a missão, eu peguei um hacker bem vagabundinho. Então eu me ferrei, porque não deu tempo de roubar tudo. Mesmo assim eu consegui roubar, né? Levei o dinheiro para casa, mas não consegui pegar tudo. Mesmo assim é muito importante, um conselho que eu lhes dou é pegar a Peggy Harris. Olha lá, o cara rodou ali, mas vamos embora. Vamos lá, pessoal, continuando, porque eu tinha matado o Franklin sem querer. Coitado, morreu, mas vamos continuar aqui a missão, que é bem cabulosa essa fuga, galera. Vamos lá. Olha só um segundo. Faz dinheiro, só continue indo. Olha o tatuzão ali que construiu aí o metrô, muito foda. Esse é o único ônibus que você escolhe. Está fazendo essa fuga aqui pela linha do metrô, a nova linha que está sendo construída. Vamos lá, por cima dos escaladores. Eles deveriam nos levar ao sistema de esforço. E aí Drop here! They are left here and hard left when it's in the gate. We're gonna start ascending. This means we're nearly out of here. If the trucks in the Ellis River, they were okay. A cosa muito legal que vocês podem usar na fuga é isso aqui. O recurso do Franklin, que ele consegue pilotar em baixa velocidade. Você ativa o poder especial dele e fica tudo congelado. Só ele ficar se movimentando, que é muito fácil para você poder fazer as curvas com mais facilidade. Eu estou precisando porque eu estou muito ruim pilotando, mas vamos lá. Vamos agora que atrapalhar os policiais, galera. Oh, desculpem. Eu tenho você. O que é isso? Oh, você gostou disso? A garganta, R$ 1,00! Outro carro, cara! Eu deveria pagar mais por ficar envolvido em chases policiais. Deixem com esses caras! Oh, well! O que? Eu posso acelerar o outro lado, certo? É, fora daqui! Pronto galera, consegui me impedir que os policiais cheguem até eles. Agora vamos até o ponto determinado no mapa. Ah, porra! Eu deveria ter pagado por um melhor policiais! O que aconteceu com ele? Eu consegui pegar! Ok, então! Boa trabalho! Vocês viram aí o que aconteceu? O atirador pegou porque ele não era tão bom, então a parte dele... Ele morreu antes de entrar no túnel, só que a parte dele a gente conseguiu recuperar, galera. Então estamos entrando aí, botando as motos e vamos fugir agora. Missão completa! A parte dele, no bloco! Vocês viram então, pessoal, que até vale a pena você contratar um piloto melhor e a hacker mais cara porque... Vocês vêem que sempre tem um que se fode. Então, o dinheiro que dá pra ele vai ser o tapa-buraco de ter contratado os caras mais caros. Então vale muito a pena. Ok, gente. Bom, nós precisamos dividir. Eles vão procurar uma equipe. Eu vou encarar suas cortes quando as rocas foram vendidas. Essa coisa foi louca, cara. Então, agora? Nós vamos sair daqui. Vamos guardar nossas cabeças. Ei, você fez bem, filho. O que eu te disse, Lester? Uh-huh. Ok, olha, todos se desculpe. Ei, Franklin. Listen, Lester e eu temos algumas coisas que precisamos de limpar. Eu quero que você desculpe por casa um pouco mais tarde, e vamos celebrar, ok? Ok. Uh-huh. Oh, cara. Estamos de volta em ação. Eu não me importo se você tem dinheiro agora. Completou a missão com êxito. Essa missão foi foda, galera. Que missão foda, velho. Sério. Uma das minhas missões favoritas no jogo inteiro é essa do assalto, que também foi tão aclamada, que fez a mídia do jogo, na verdade, né? Que a gente via lá as propagandas, os banners, as screenshots, né? Tudo com essa missão. Então foi muito bacana fazer ela ver o outro lado da moeda como é que é. E realmente foi uma missão muito foda de fazer. Ter que planejar tudo e tudo mais. Foi bem bacana. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. E esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa missão. Voltamos no próximo vídeo aí da nossa série de Grand Theft Auto V, com o episódio 8. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like e adiciona a favorita, que é pra poder ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito do canal Sunnyplay, mas gostou desse vídeo, se inscreva, que é pra poder receber mais vídeos de GTA V, saber participar também, pra você também poder acompanhar as nossas outras séries aí, que é o Guia de Los Santos e também o Thunder's Mythbuster, pessoal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir a minha fanpage no Facebook, que é o facebook.com.br Sunnyplay e também me seguir no Twitter, que é o arroba DJsunderline. Porque de vez em quando a box do YouTube buga, e vocês não recebem os vídeos que saem. Mas se você curtir na minha fanpage e me seguir no Twitter, sempre que sair vídeo novo ou sair live, eu posto lá e você fica sabendo. E também tem a extensão do canal, que você pode baixar e instalar aí no seu Google Chrome ou então no seu Mozilla Firefox, ok? E lá você também fica sabendo sempre que sair vídeo novo, live, entre outras coisas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aquele abraço e falou! Aquele abraço e falou! E aí